Fala aí turma, vou mostrar agora o Caimã 135, nós estamos tunando ele aos poucos aqui já resolvemos aqui o negócio do remo, que é o mais difícil, segura o celular pra mim agora o remo aqui, você pode tirar ele, colocar ele, pode estar pescando sozinho você põe e engata ele, sem ter aquela dor de cabeça turma, vou mostrar a nova aquisição pra vocês foi pensando em mordomia e sossego, como eu penso com a minha patroa aqui e o que acontece, geralmente reclama do sol, quando está pescando lá está dando sol então, vou mostrar pra vocês vou estar mostrando pra vocês aí a nova aquisição o pescador não pode sofrer isso aqui eu consegui lá no pesca fácil pesca fácil então, é um suporte articulado especialmente pra caiaque e onde ele vai encaixado aqui? ele vai encaixado justamente aqui nesses nesses furinhos vou estar mostrando aqui pra vocês eu vou colocar muito alto, porque aqui é baixo tá? vou colocar aqui só pra vocês verem só que essa aqui é a segunda parte né? então eu vou estar mostrando pra vocês aí que legal agora, quero ver a patroa reclamar que pesca no sol olha só coloquei aqui certo? apertei o guarda-sol bacana agora eu direciono ele do modo que eu quiser pra onde o sol tiver e é isso aí olha só é lógico, eu ainda vou colocar uma borracha pra firmar ele mais outra e olha aí e olha aí turma vê se esse pescador vai quase me caiu o celular aqui né? perdão aí e olha aí se o pescador vai sofrer a pescadora vai ficar debaixo da sombra nós podemos pescar o dia inteiro no sol tá aí show de bola e as caracadas até aqui esperando água olha aí show de bola né? esse caimã que ainda não viu água ainda hein gente valeu? um abraço tá aí show de bola né?